Os melhores filmes da televisão estão no SBT. África, aí vamos nós. O emocionante brilha em uma viagem incrivelmente tirada. Nunca consegui resistir a isso. Quando você pensa que já viu de tudo. Mamãe sempre diz pra eu ser espírito de porco em você. Vem uma surpresa atrás da outra. Eu tô preparado. Corrida em busca do diamante Maracunda. No cinema em casa. Nesta quarta, duas e meia da tarde. No SBT. No SBT.